Olha só o destaque do portal Meio Norte Manchetado, coloca em tela cheia meu povo, precisa clicar na matéria não, deixa só em tela cheia. Coloca aí ó, Dudu Camargo é o novo contratado da TV Meio Norte. Quer saber mais detalhes sobre essa contratação? Vai lá no nosso portal MeioNorte.com, sempre atualizadinho, tudo bem bonitinho pra você. Já é destaque lá no nosso portal Meio Norte, caso você queira mostrar pros amigos, compartilhar aí pra galera, vai lá no portal MeioNorte.com, certo? Certo. Bem, bora falar agora, Mayara Dias, sobre o enorme incêndio que foi registrado e a população ficou desesperada, onde foi que aconteceu isso? É isso mesmo, esse incêndio aí acabou deixando a população toda desesperada. A gente tem as imagens do momento do incêndio que alastrou ali, a população acabou acionando o corpo de bombeiros militar do Amazonas, mas já deixou a população bastante revoltada, porque já é comum disso acontecer. Isso aconteceu na noite de ontem, na noite de quinta-feira. Por que a população ficou revoltada? Porque são incêndios, segundo eles, criminosos. Esse foi mais um incêndio criminoso registrado no município de Manacapuru. Por ser uma região ali de mata, as chamas se alastraram muito rápido, o corpo de bombeiros militar do Amazonas foi acionado até o local pra combater o fogo, mas isso não diminuiu a revolta enorme da população em cima desses ondas de incêndio que estão acontecendo. A gente já vê ali a questão da seca no Amazonas e ainda mais essa com incêndios que são totalmente criminosos nessa época do ano, que a gente tem um déficit enorme de chuva, tanto lá como aqui em Teresina. A gente conhece bem como é essa questão de incêndio criminoso, tem muito disso e a população se mostrou bastante revoltada. O corpo de bombeiros foi acionado, acabou contendo as chamas, não houve destruição, também ninguém ficou ferido. Só a revolta da população por conta desse tempo seco, ocasionando aí mais esse incêndio. Criminoso, outras regiões do país como um todo sofrem também nessa época do ano, principalmente nós aqui na região norte, nordeste, que é o período mais quente, mais seco do ano. Isso acaba refletindo também nesse aumento de queimadas e incêndios criminosos. Por isso que a gente sempre pede às autoridades, à defesa civil, às secretarias de meio ambiente, de que as pessoas tenham esse cuidado nesse período mais seco do ano, porque uma simples fogueira, um simples fogo ali que você coloca para queimar até o lixo, as pessoas têm muito esse costume, principalmente na zona rural, pode acabar se alastrando e gerando incêndio de grandes proporções como esse. Felizmente, até as últimas atualizações, não havia nenhum ferido, nenhuma pessoa que tenha sofrido algum efeito por esse incêndio. Mas há relatos de animais silvestres que acabam sendo atingidos, pessoas que já têm problemas nas vias respiratórias, acabam sendo ainda mais comprometidas, crianças, idosos que já têm também um sistema imunológico mais debilitado, mais fraco, que acabam também sofrendo efeitos devido a esse aumento nas queimadas. Então são inúmeros os prejuízos causados por queimadas e grandes incêndios como esse. Então é preciso ter essa conscientização, não só por você, mas por toda a sociedade.